Tá tudo bem? Não sei se eu devia fazer isso, mãe. E se as pessoas ficarem rindo de mim? Para! Você sempre quis fazer yoga e até que enfim vai começar. Não olha pra trás. Tem razão. Obrigada. Te vejo no fim da aula. Você vai conseguir. Ei, presta atenção. Me desculpa mesmo. O que você tá fazendo com o meu tapete? Eu não sabia que era seu, foi mal. É meu primeiro dia aqui. Meu nome é Jasmine. Muito prazer. Espera, não me diga que tá aqui pra fazer a minha aula. É, pois é, eu tô. Você tá brincando, né? Quero dizer, eu nunca tinha visto ninguém do seu tamanho fazer yoga. Bom, tem uma primeira vez pra tudo, não é? Um dia eu quero ser professora de yoga. Sabia assim. Você o que? Você quer ser professora de yoga. Eu acho que você devia se preocupar em perder alguns quilos antes. Mas né, quem sou eu? Sou só a professora de academia de yoga mais conhecida da cidade. Bom, oi alunos. Eu sou a Emma, professora de vocês. Estou ouvindo algumas caras novas. E tamanhos também. Muito bem, vamos começar com a saudação do sol. Fiquem na ponta do tapete. Inspirem com os braços lá em cima. Inspirem. Agora, abram os braços e vamos fazer a posição do cachorro olhando pra baixo. Vamos ficar assim por alguns segundos. Respirem. Opa! É mais difícil do que parece. Bom, vendo o tanto que você pensa, é difícil mesmo. Muito bem, continuem segurando. Inspirem. E bem devagar, vocês vão... Eu não consigo ficar. Olha, se você não consegue ficar na posição por 30 segundos, você não devia estar na minha aula. Me desculpa. Eu vou tentar melhorar. Você pode pelo menos ir pro fundo da sala. Eu não consigo ver ninguém atrás de você. Você tá bloqueando toda a minha visão. Claro. Agora, respirem bem fundo. Juntem os pés e estiquem as pernas. Expirem e subam devagar. Namastê. 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 Muito bem, pessoal. A aula foi ótima. Vejo vocês semana que vem. Você aí. Espera um minutinho, tá bom? Claro. Tem alguma coisa errada? Eu imagino que depois de hoje você não vai voltar. Ah, bom. Eu sei que eu ainda não peguei o jeito, mas eu tenho que continuar tentando. Ah, eu não acho que isso seja uma boa ideia. Sabe, as minhas aulas normalmente são muito cheias e pra falar a verdade, você é um pouquinho... Ah, eu diria grande. Chama atenção. Ah, bom. E se eu treinar em casa? Assim eu vou... Olha, eu não sei como ser mais direta. Mas pra você fazer yoga, você precisa ter um certo... Biotipo. E você não tem. Tenta perder uns 20 ou 40 quilos e aí você volta, tá bom? Mas eu tô tentando ser professora de yoga. É por isso que eu tô aqui. E você tá falando sério. Olha, o seu sonho é fofo, mas meninas gordas não fazem yoga. Você tem que ser magra. Olha, é assim que uma professora de yoga tem que ser. E não é você. Então não perde o meu tempo. Mas eu... Olha, eu tenho que dar outra aula. Então, é melhor você... Me desculpa. O que foi? Por que tá chorando? Eu nunca devia ter vindo aqui. Eu sabia que ia dar tudo errado. O que aconteceu? Eu fui completamente humilhada lá dentro. A professora disse que eu sou muito grande pra fazer yoga. Que só as magras podem fazer. O quê? Isso é loucura. Eu vou lá falar com ela. Não, mãe. Só. Só deixe isso pra lá. Eu não sei onde tava com a cabeça. Eu... Eu nunca vou ser professora de yoga. Ei. Escuta aqui. Você pode ser qualquer coisa que quiser ser. Desde que você lute por isso. E não deixa ninguém te dizer que não pode. Tá bom. Mas... O que eu devo fazer agora? Ela disse que eu não posso voltar. Você não precisa dela. Nem das aulas ou de mais ninguém. Vem, vamos pra casa. Eu tenho uma ideia. A mãe tinha um plano em mente. Quando chegaram em casa, ela procurou no YouTube alguns vídeos de yoga e disse pra filha praticar. A filha relutou, mas acabou concordando. Ela continuou praticando o tempo todo. Mesmo tendo dificuldades no começo pra fazer movimentos básicos, ela não desiste e continua tentando. Com o passar do tempo, ela começa a ficar muito melhor. Depois de algumas semanas praticando em casa todo santo dia, finalmente ela começa a pegar o jeito. A mãe fica muito orgulhosa. Ela tira algumas fotos da sua filha praticando yoga e posta tudo no Instagram e conta toda a trajetória da sua filha. No fim das contas, a filha começa a ser seguida por muitas pessoas que se sentiram inspiradas com a sua história. Ela nem consegue acreditar. E então, alguns meses depois, aquela jovem iniciante realiza o sonho de abrir a sua própria academia de yoga. Namastê. Namastê. Muito bem, pessoal. Até a próxima aula, tá? Muito obrigada. Oi. Ema, o que tá fazendo aqui? Eu vi no Instagram que você abriu uma academia de yoga. Então, eu vim dar uma olhada. Ah, tá bom. E como estão as coisas na sua academia? Não muito boas, na verdade. É que, desde que você abriu esse lugar, as coisas começaram a ficar difíceis pra mim. Eu sinto muito. Na verdade, foi por isso que eu vim aqui. Ah, eu tava pensando se de repente você tá contratando. Eu, eu acho que talvez eu vou precisar mesmo fechar a minha academia e... Filha, você não vai acreditar. O que foi? Você tá na capa da revista de yoga. Tá brincando? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Isso é legal demais. Filha, tô tão orgulhosa de você. Obrigada por acreditar em mim, mãe. Deixa eu ver isso. De iniciante a profissional. Eu não acredito que colocaram você na capa. Não conheço ninguém que tenha conseguido isso. Mas eu não me entendo. Pensei que depois da minha aula você fosse desistir. Bom, eu já ia mesmo desistir. Até que alguém me disse que eu posso ser qualquer coisa que eu quiser ser, desde que eu lute por isso. Adorei isso. Então, você acha que eu posso trabalhar aqui? Os professores de yoga devem fazer as pessoas se sentirem bem e não se sentirem pior. Então, eu não acho que você seja assim. Me desculpe. Bom, eu tenho que ir da outra aula. Mas, obrigada por vir aqui. Obrigada por vir aqui.